A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, não, está na decisão que essas pessoas resolveram tomar, porque o Deus está aí e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que? Então no que depender de Deus nós vamos ser o que? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você, agora depende de mim e de você, nossas escolhas, nossas decisões. Por que o vento está soprando contra? Porque é na diversidade que nós crescemos gente, é nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação, pode notar que as crises que você viveu, te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos, é ou não é verdade? Porque o barco é o conforto da mermice, só que se você quer viver o novo de Deus, você tem que sair do barco, o novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez, Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah pastor, na minha vida não acontece nada de novo, o que que tu faz de novo miserável? Você não faz nada de novo, então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está. Porque nós já sabemos, ô, isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros, E quer que algo aconteça de novo com você, Está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Amém? Faça algo, tu não faz nada de novo. E quer viver coisa nova. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo. Onde? Ali. Mas nunca aqui. Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros. E por que que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, é sobre ousadia. Seja ousado meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Todas as vezes que você tiver um problema, e olhar para ele, você vai ficar com? Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção, tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa que problemão. Pode ser deste tamanzinho. Mas vira um monstro. Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo, para não dar? É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje. Quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles, que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier a tua mão para fazer, fazer conforme todas as suas, força. Quer ser vencedor, seja bom. Bom. Porque quem corta a cabeça, não dá para ler ativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Hoje tem gente potencializando o problema. Tenha coragem, encare os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Amém? Amém?